Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar do meu diário de gravidez de 28 semanas, então minha 28ª semana. Vou começar falando então pelo que o Baby Center diz essa semana, que o bebê está com aproximadamente 1kg já e 38cm de comprimento da cabeça aos pés. Tá grande. No aplicativo diz também que ele abre os olhos e mexe a cabeça de acordo com a luz que está direcionada na barriga, então ele pode se virar se estiver incomodando e tal. E o que mais me chocou, assim, né, que dizia lá é que geralmente nesse terceiro trimestre as mulheres engordam 5kg. Então, temos mais 5kg mais ou menos pra vir por aí. Até agora eu já engordei 8,5kg e comentei 8 semanas, né? Bom, essa semana foi muito corrida pra mim porque foi mudança. Como vocês sabem, vocês têm acompanhado no canal, eu mudei de casa, né? E essa semana, então, a gente pegou as chaves, eu tive que limpar a casa, arrumar a casa, a gente foi na Kia, eu fiz vlog da Kia, vou postar pra vocês. Então a gente teve que comprar móveis, montar móveis, porque a gente tem que montar os móveis que a gente compra. Então, foi assim, passou, foi muita coisa e não deu tempo de eu pensar, assim, em sentir dor pra alguma coisa, em sentir cansada de alguma coisa, porque tinha que fazer, sabe? E eu acho que eu tava, assim, tão feliz com essa mudança, assim, é uma coisa que eu tinha tanto, faz tanto tempo, que, então, eu nem me deixei abalar, entendeu? Por, tipo, ficar com dor ou não. Mas era assim, tipo assim, eu tava com a casa antiga, com a casa nova ainda, eu vinha pra casa nova, arrumava, fazia umas coisas que eu podia fazer no dia, fiz um pouquinho em cada dia, claro, pra não me cansar muito também, e na hora de voltar, que eu começava a sentir as dores. Então, sei lá, se não é psicológico, se tá bem, né? Então, com isso tudo, eu fiquei menos ansiosa, né? Essas dores, é aquelas dores que eu falei, que, bem ali embaixo e tal, aqui nos lados, e essa semana eu tive midwife, que, né, a primeira obstétrica é daqui e tal, que eu já contei pra vocês, e a consulta, eu, foi tranquila, tava bem, a única reclamação que eu tinha era disso mesmo, dessas dores, e ela me falou que a minha pélvica tá ficando soft, que é, tipo, não que... A minha pélvica tá se preparando, né? Então, ela me indicou que eu fizesse aulas de fisioterapia, ela me mostrou até um grupo de aulas de fisioterapia pra gestantes que tem, só que eu não tenho como ir nos horários que tem e tal, em função do Luíde, e... não sei, acho que vai ficar pra próxima. Eu também fiz exames de sangue, nessa consulta, e... não fiz o exame do... do açúcar, gente, da glicose, que a maioria das pessoas fazem em torno dessas duas semanas, e eu não fiz, e ela falou que aqui, tipo, se a pessoa não tem casos de diabetes na família, se a pessoa não apresenta muito açúcar no exame de xixi, de urina, não tem necessidade de fazer esse exame. Então, eu... por enquanto, eu não tenho necessidade de fazer esse exame, ela falou. E quando ela foi escutar o criaçãozinho do bebê, ela falou que, como é a segunda gravidez, o bebê tem mais espaço pra se movimentar, assim, então, é... ela teve que botar a mãozinha, assim, pra... a mão dela, pra segurar... pra segurar o bebê, pra ele não ficar se mexendo muito, pra ela poder escutar direitinho. A segunda consulta foi isso, eu agora, na verdade, só... eu só vou ver a midwife em outubro, tipo, quando eu tiver 30 e poucas semanas, assim... eu achei, assim, um tempão, né? E em setembro, eu tenho uma consulta com o médico. Mas é só isso, uma consulta... vai ser uma consulta em setembro, e uma consulta em outubro. E aí, creio que depois dessa consulta em outubro, as consultas começam a ser mais frequentes. E agora não tem mais ultrassom até o final, eles não fazem, só se a... só se eu mantiver algum problema, e aí sim que eles fazem, mas se não tiver, não tem mais ultrassom até o bebê nascer, infelizmente. Bom, meu humor, eu acho que eu fiquei melhor essa semana, porque como eu tinha muita coisa pra fazer na casa nova, eu não fiquei pensando muito, assim, né? Não fiquei muito ansiosa, nem nada, sei lá. Eu acho que eu fiquei mais tranquila essa semana. Eu não tive nenhum desejo de comida essa semana, nada diferente, não quis comer nada diferente. Eu acho que também porque, né, eu tinha que pensar muito no que eu ia fazer na arrumação da casa e tal, então nem fiquei pensando muito em comidas diferentes, em fome, eu esqueci até de comer às vezes. E eu acho que é isso, gente. Essa semana foi meio corridinha, assim, porque, né, porque eu fiquei muito mais, assim, em função da casa, então não prestei muita atenção nos meus sintomas. Vem cá com a mamãe. E agora veio aqui uma pessoa linda, assim, uma coisa gostosa, com esse calorão, veio dar bye bye. Não, amor? Acabou de acordar. E é isso, gente, então, dessa semana. Vou mostrar minha barriguinha agora pra vocês. Mas antes do Lidia veio dar um beijo. Manda um beijo. Manda beijo. Manda. Não, tô com chão, tô cansada. Mãe, não. Ah, eu não peguei os packs dessa semana da Emma's Diary, mas eu vou pegar pra semana que vem e aí eu mostro pra vocês. Então, agora eu vou mostrar minha barriguinha. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso. Um beijão, fico com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Bye. Fala bye bye. Bye bye. Fala. Bye bye. Ó, essa é a minha barriga, então, de 28 semanas. Agora vocês vão conseguir ver bem, porque eu tô com uma calça que é bem cintura baixa. Então, minha barriga de 28 semanas. De frente. E aí. Do outro lado. Tá crescendo, gente. Tá crescendo. Dá beijo. Dá beijo, Luiz. Dá beijo na barriga da mamãe. Não. Não? É isso, gente. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.